Então galera, estou aqui no Horto Florestal e eu quero mostrar para vocês o meu acampamento Lá em Dry Lake, então acompanhe e já dá o like aí, vem comigo, vem comigo que estamos chegando Estamos no caminho para Dry Lake, eu acabei de organizar o acampamento todo E nesse vídeo eu quero te mostrar o meu acampamento, estou aqui sozinho Acampamento solo hoje no Horto Florestal, claro que vai ter o vídeo completo aí desse acampamento Com certeza vai ter Eu estava com muita saudade deste lugar, caiu essa baita árvore aqui na entrada Eu já separei uns paus aqui que eu vou usar de lenha E aqui eu vou ter matéria-prima aí para fazer muita obra Essa baita árvore que caiu e levou outra junto Levou uma mais fina aqui junto Aqui eu vou ter muita lenha e muito material aí para trabalhar Mas vamos lá, vamos lá Estamos nos dirigindo a base Dry Lake 3.0 E eu estava com muita saudade galera, estava com muita saudade deste lugar Eu não vim aqui desde setembro, estamos quase em novembro, praticamente novembro já E olha aí, olha aí, o lago seco está seco de novo Vai vendo O lago seco já está seco, a última vez que eu estive aqui Isso aqui estava tudo molhado, isso aqui estava tudo embaixo d'água Agora secou e está bonito, está agradável aqui E hoje eu vim para fazer um acampamento solo Do jeito que eu gosto e do jeito que vocês gostam de ver aqui no canal que eu sei Então acompanhem, acompanhem Que eu quero mostrar para vocês aí como é que está o meu acampamento Aqui já temos uma pequena vela acesa Sofazinho da base aqui, onde eu estava sentado Está tudo meio molhado, parece que choveu essa noite Eu não sei se foi chuva, se foi sereno, serração, enfim Mas aqui no Horto hoje o chão está meio molhado Na cidade não choveu, mas aqui parece que deve ter chovido um pouco E hoje talvez chova, 30% de chances, eu espero que não E olha a sala de estar Vamos começar aqui pela sala de estar, vai vendo A sala de estar com a X-Star ali As cadeirinhas aqui, a mesinha E aqui na mesa meu kit fumo, um rolo de sisal Agradecer aí ao Explorando em Família Marlindo Explorando em Família que me mandou esse rolo aí de sisal Para eu fazer os consertos aqui nessa mesinha aí que foi feita com barbante Essas cadeiras aqui também estão precisando ter suas amarrações aí refeitas Para isso eu trouxe esse rolo de sisal Tem outra cadeira aqui Uma canequinha ali, uma luminária e este belo vinho aí, um gato negro Malbec Argentino Que à noite beberei Está bonita essa salinha de estar, vamos saindo para trás aqui para tu ver que está bonita essa salinha Está bem agradável Pouco antes de começar a gravar aí eu estava aqui no puxadinho Puxadinho da base, no chiqueirinho de dry lake A minha rede que eu coloquei aí nesse lugar apenas para descanso Eu estava deitado nela agora há pouco, depois de arrumar toda a base aqui Depois de deixar tudo no lugar, eu dei uma descansada aí na rede Não fiz fogo ainda Aqui é o lugar da barraca O lugar onde a gente costuma armar barraca aqui E aqui é um lugar para uma outra barraca Dá para duas barracas aqui Essa vela aqui vamos apagar também Vou pernoitar aqui Isso é claro, vocês vão ver no vídeo do acampamento Dry lake continua linda O dia está nublado, está bem nublado Está um silêncio aqui, galera, escuta o silêncio Olha a paz desse lugar Eu estou aqui então desfrutando desta paz E vocês são meus convidados aí Hoje E no vídeo do acampamento principalmente Para curtir junto comigo Aqui eu tenho uma sacolinha Algumas coisas Aqui nesse bolsinho está o meu celular Ligado na caixinha de som Que eu estou dando uma carga nela agora Porque aqui tem Aqui o power bank Que alimenta Esta lâmpada aqui Então tudo penduradinho aqui Pederneira A serra Laoa O facão tramontina de 10 polegadas E aqui fica na base Já eu deixo sempre aqui Esse pedaço aqui de fatwood E esse outro aqui Fatwood que eu trouxe lá de Santa Catarina Da base do Jorge Mato Verde Olha aí, olha aí Esta é Dry Lake 3.0 Esse é o clima aqui em Dry Lake Vamos dar uma olhada aqui fora Olha, essa parte aqui Estava tudo embaixo d'água Tudo embaixo d'água Hoje está seco Olha a calma Olha a paz desse lugar Eu estava precisando vir para cá sozinho Para desfrutar desses momentos Um visual lindo desse Todo conforto aqui da base Para ficar tranquilão E olha só que legal O espaço que tem aqui Para colocar barracas e redes E tudo mais Para quem quiser vir acampar Aqui junto comigo Enfim É bonito demais Esse lugar É uma paz É uma calma É uma tranquilidade Daqui a pouco Eu vou fazer o almoço Vou mostrar para vocês Então a mesa da cozinha aqui Está aí A parte do fogo Que vai ter fogueira aí de noite Com certeza Até separei uma lenha Para começar o fogo Aqui embaixo da mesa Aqui é o fogãozinho Olha esse equipamento aqui Que curioso Essa aqui é a Tiny Pump É a bombinha de encher colchão Que tem luz também Está no mínimo Essa luz fica bem forte Eu deixei ela aqui perto do fogo Para iluminar Quando precisar Cozinhar aqui no fogãozinho Ela está bem em cima aqui E também para soprar o fogo A gente usa isso aqui Para soprar o fogo É muito eficiente A canequinha aqui Dos Mateiros Carijós A Cuxa da Artes do Mato Daqui a pouco vai ter um cafezinho Com toda certeza E aqui na mesa Algumas coisas que eu trouxe de comer Guloseimas que vocês sabem que eu gosto De doce Aqui tem granola Bolacha salgada Manteiga e queijo Um amendoim torrado Pimenta com limão Vou falar em pimenta Essa pimenta muito boa aqui Que eu trouxe lá de Brasília Ovo cozido Maçãs Temperinho verde Aqui dentro dessa sacolinha É queijo coalho Aqui a parte do café Tem a espiriteira aqui Do Frog Morton Esse belo sapinho Aqui tem ele de novo Sapinho cantando na ópera ali Frog Morton Ópera Adoro essa latinha Lucas que me deu Aqui dentro tem a espiriteira Aqui o cafezinho DC Caissara Que não é mais o café dele É outro café que eu coloquei aqui O café Armazém Pioneiro Que tá aqui dentro Daqui a pouco vai ter café Eu repito Moedora Cafeteira Italiana E ó o almoço O que vai ter de almoço Tu olha pra essa panela aí Quem sabe sabe Quem manja manja Vai poder me dizer O que vai ter de almoço Aqui dentro tem alguns utensílios E os ingredientes aí Pro almoço Fora o que já tá aqui E o almoço claro Vocês vão ver Em não tente fazer isso em casa Isso aqui Vale mencionar É coisa muito boa Torrone de chocolate Turron e mani Aqui Águas Um cup noodles Para emergência Não pretendo comer isso aí Mas numa emergência Se faltar comida Tem um cup noodles aí Aqui meu kit de temperos Uma coca cola Um biripomelo Porque ninguém é de ferro E é isso aí Esse é o meu acampamento Então Detalhadamente Em detalhes Este é o meu acampamento Aqui em Dry Lake 3.0 E repito mais uma vez O vídeo completo aí Desta vivência Deste acampamento Desde que eu cheguei Hoje pela manhã Até amanhã à noite Tu vai conferir aí O vídeo completo Da vivência Que eu tô fazendo Aqui nesse santuário Neste lugar De paz E de bushcraft Porque é isso que a gente Vem fazer aqui A gente vem Curtir as práticas Do bushcraft E curtir A paz Do mato Circundado Por essas Belezas naturais Aqui O dia Tá muito Tranquilo Não tem Um ventinho Não tem mosquito Não tá chovendo Não tá sol Tá um pouco quente Mas não tá quente demais Tá um calorzinho Agradável Suave E é isso aí galera Então Eu vou seguir aqui Vou fazer um fogo Vou começar a fazer o almoço Vou fazer um café Vou seguir aqui Na lida do acampamento Eu tô com muito medo Da chuva Mas se chover Eu abro minha tarp E dou um jeito ali As nuvens no céu Aqui estão Agourentas Mas eu quero acreditar Que não vai ter chuva Eu quero acreditar E eu tô acreditando Este Então aqui A nossa frente É o Lago Seco Esse lugar É muito bonito Muito agradável E um dos melhores lugares Pra acampar Aqui No Horto Florestal Não caiam Por favor Fiquem aí Fiquem aí Fiquem aí Tá arriscado o negócio Não cai GoPro Não cai Não cai Que eu quero terminar Este vídeo É isso aí então galera Vou dar uma descansadinha Aqui Começar a lida Fazer fogo Fazer comida Só pra rimar Só pra rimar E tu vai acompanhar Em breve aí O vídeo completo Do acampamento O não tente fazer Isso em casa E outros vídeos Que eu vou fazer aqui Vai ter teste de lanterna À noite Eu vim aqui pra trabalhar Galera Vim aqui pra curtir Pra descansar Pra botar minha cabeça No lugar Pra ficar em paz Aqui nesse santuário Mas eu vim aqui também Para o trabalho pesado Já trabalhei bastante Na organização aqui A lida continua A vivência continua Muito trabalho Pela frente aí Vai ter vídeo de lanterna Como eu disse Vai ter review aí De noite Tá vindo coisa boa Aí pela frente Mas não digo Enfim Fica de olho no canal Segue me acompanhando Segue comigo Que eu te garanto aí Que o canal Vem buscando aí Uma volta Às raízes O canal vem buscando Uma volta Às origens Eu tô aqui Pra me reencontrar Pra lembrar Quem eu sou Pra lembrar O que eu gosto De fazer Pra fazer As coisas Que eu gosto Andei vendo Muito vídeo antigo Do canal E quero entrar Naquele clima De antigamente De como as coisas eram Como os acampamentos Eram feitos E tal E tô aqui Buscando isso Buscando esse reencontro Essa volta Às origens Ao básico Às raízes mesmo Do Bushcraft Underground Então é isso aí galera Sem tomar mais o tempo De vocês Agradeço aí Por estarem aqui comigo Agradeço por estarem Junto aqui Nessa vivência Dá o like aí Se tu não deu Lá no começo Te inscreve no canal Se não for inscrito Pra acompanhar Tudo que vem por aí Compartilha esse vídeo E o vídeo E o vídeo do acampamento E os outros vídeos Que vierem pela frente Também O compartilhamento É muito importante Pra tu ajudar Esse canal A seguir firme Na batalha A aumentar aí As visualizações Que estão caindo Mas eu tenho certeza Que a gente vai Reerguer esse canal Porque estamos voltando Ao básico Estamos voltando Às origens E eu estou muito otimista Estou contando aí Com o apoio de vocês Então compartilha Comenta aí Faça teu comentário Diz o que tu achou Da organização aqui Do acampamento Da base aqui Dry Lake 3.0 E é isso aí galera É isso aí então Aguardo vocês aí Nos próximos vídeos Do canal Valeu galera Valeu demais E segue a vivência Segue comigo Que eu estou contigo sempre Acompanhem GoPro Pare de gravar